Aleluia! 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 Se um dia chegar a minha hora Eu não vou deixar nada por viver Mas se a vida me levar agora Por tudo que me deu Hoje eu digo Aleluia! Ale! 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 Aleluia! Ale! Ale! Aleluia! Ale! Ale! Aleluia! Ale! Aleluia! Aleluia! Eu me vamo quando eu rezei Para mudar de vida E ouvi nunca vai ser ninguém Olha para o que eu me tornei Mesmo com a família a falhar Como as notas de 100 Estava com os olhos vermelhos Mas era de raiva A cota pensou que é da libanda E se hoje eu estou De joelhos e com as mãos no céu Não é porque a polícia manda Portas que o diabo fechou Olha para nós agora o inflex Hoje é trás o bag ou não há show Tô sempre a agradecer essa blessing Deixa que as trevas vençam jamais Porque na alma eu trago o paraíso Se hoje eu não preciso de mais É porque eu tenho mais do que eu preciso Aleluia Se um dia chegar a minha hora Eu não vou deixar nada por viver Mas se a vida me levar agora Por tudo que me deu Hoje eu digo aleluia Ale, 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 aleluia Ale, 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 aleluia Ale, 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 aleluia Ale, 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 aleluia Hoje mais ninguém duvida Que eu tô a voar nas alturas Dinheiro mudou a minha vida Mas nunca a minha postura E se agora eu digo aleluia É porque eu já tive um pé na sepultura Hoje eu tô a girar, acabei-me montado Numa nova viatura Tenho cash, tô em vida, sou God bless Tô fresh, tô clean, tipo outcast God bless esse dream God bless esse team New life, new money, isso é meu inflexe Agora eu tenho três rainhas Nelas eu consagro o meu empenho Ontem eu ostentava o que eu não tinha Hoje eu quero era mostrar aquilo que eu tenho Aleluia Aleluia Se um dia chegar a minha hora Eu não vou deixar nada por viver Mas se a vida me levar agora Por tudo que me deu Hoje eu digo aleluia Ale, 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 aleluia 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 Ale, 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 aleluia